E aí galera, beleza? Vou aqui estar gravando o Yasuo Top contra um Nexus O fardo desta espada nunca diminui Ai, tô virado de sono, velho Eu irei este caminho até o fim Estão me negando a torre, meu irmão Você pode Chega de futebol Eu não esquecerei o que eu sou Rassagui! Rassagui! Não morrerei de sono Estão me negando a torre, meu irmão Justiça e perda Eu te darei uma saída Rassagui! Rassagui! Estou só procurando um caminho Rassagui! Dormir É para os livres de culpa Recuindo, campeão e menino Rassagui! O fardo da espada nunca diminui Estou procurando um caminho Tchau! 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 Que bela palavra. Eu só tinha um tecido verde. O fardo desta espada nunca tinha. Acerca! Acerca! Eu não esquecerei de quem sou. Eu te darei uma saída fácil. O dragão surgiu. O dragão surgiu. O dragão surgiu. Eu seguirei esse caminho até o fim. Eu sozinho decido meu estímulo. Dormir é para os livres de culpa. Não comece o que eu vou terminar. O faro da espada nunca diminui. Minha honra me abandonou aqui. Eu seguirei este caminho até o fim. O faro da espada nunca diminui. Ataca! 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 O faro da espada nunca diminui. O faro da espada nunca diminui. Estão atacando a minha espada. Ataca! Não há cura para os teus. Tchau! Um passo a frente. Tchau! Doce! Ataca! Faça-me! Ataca! 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 Justiça! Liberta! O que eu quero fazer? Aliado eliminado! Aliado eliminado! Passa-me! Um passo a frente com o passado. Não morrerei desarmado. Minha honra me abandonou. É bom! Affordate! Arrgh! O faro da espada nunca... Ataca! Estão atacando a torre do meio! A equipa inimiga eliminou o dragão! Agora p***u, p***! Perdoe muita grande dano aqui. O que é isso? Tá de sacanagem essa área, velho Não deveria ter daivado o cara nem fodendo, velho O fardo desta espada nunca adquiriu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não esquecerei O que é isso? 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 Estão atacando a torre superior inimigo, inimigo, inimigo Ataquei, ataquei, ataquei. Ataquei, 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 ataquei. Não morreria. Estou solto, curando. Solto, solto. O fardo desta espada nunca diminui. Que porra é essa, mano? Entendi, não. Para conseguir destruir a torre ainda? Que pena, malarca. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Meu trabalhado. Um. Um. Dois. Caralho, esse Olaf é um jungle, né, velho? Mas olha onde é que o maluco tá, velho. O cara não tá focando os objetivos aqui do jogo. Aí é complicado. Acabou o vídeo aqui. Chegou o dragão. Enfrente o vento! Não há cura para o chão. Prepara os filhos. Não há cura para o chão. É, eu tomei um bagulho aqui, velho. Um corte cura aqui. Um. Tá ganhando assim, mano. Não pode nem crescer o olho, tá ligado? Porque... Dá uma vantagem. Justiça. Tudo o gráfico, né? O boneco ficou lindo como... Um. 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 Ah, começou, agora já era, a gente já tá ali pra dar um GG mesmo Então é isso pessoal, não foi aquele, eu não brilhei né, mas tá bom